O Papa Francisco anuncia que deseja fazer uma viagem ao Iraque. Em áudio e vídeo, Matheus Meirelles. O Papa Francisco afirmou que quer viajar ao Iraque no ano que vem. Seria a primeira visita papal da história ao país no Oriente Médio. O comentário por escrito foi feito nesta segunda-feira, durante discurso a membros de instituições de caridade que ajudam cristãos na região e em outras áreas do planeta. O Iraque sofre com o êxodo de religiosos em meio às guerras e conflitos das últimas décadas. As principais dificuldades surgiram quando o Estado Islâmico controlou grande parte do país. Mas os cristãos começaram a se restabelecer desde que os jihadistas foram expulsos do território. Francisco não é o primeiro Papa a ter a intenção de visitar o Iraque. Em 2000, o pontífice João Paulo II queria viajar à antiga cidade de Ur, considerada o berço de Abraão, durante o que teria sido parte de uma peregrinação que passaria também por Israel e Egito. Mas as negociações fracassaram com o então líder iraquiano Saddam Hussein, que foi condenado à morte e executado em 30 de dezembro de 2006, depois de ter sido considerado culpado por crimes contra a humanidade, pelo assassinato de dezenas de xiitas iraquianos. O Papa Francisco manifestou o desejo de que o Iraque não volte a cair nas tensões derivadas dos conflitos latentes entre as potências regionais, mas não apresentou mais detalhes sobre a intenção da visita ao país em 2020. O secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, advertiu em janeiro que não estavam reunidas as condições para uma possível viagem do pontífice ao Iraque. Segundo ele, é necessário um mínimo de condições que não estão reunidas atualmente, se referindo à segurança no país.